E o que você está disposto a ouvir nessa noite? O grande problema hoje em dia é que as pessoas querem ouvir o que elas querem Como o pastor Osmir mesmo falou aqui no momento De que você quer procurar uma palavra Que incentive você a continuar no caminho que você está andando E não quer ser confrontado Se for confrontado fica de mal, faz beicinho e não brinca mais Então eu espero que você esteja disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você Não sou eu, se eu for falar de mim mesmo Eu vou falar de algumas coisas e talvez algumas coisas que não acrescentem nada Mas eu espero que Deus fale através de mim Para que a sua vida e a minha vida em primeiro lugar seja mudada Eu estou pregando primeiro para mim e depois para você Eu não sei se foi o primeiro cântico que vocês cantaram Mas é um cântico que fala a respeito de um compromisso Qual foi o primeiro cântico que foi cantado aqui? O pessoal do louvor me ajuda aí Oi? Ah E o que diz essa música mesmo? Você cantou Eu te busco Eu te procuro Oh Deus No silêncio tu estás Eu te busco Toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Mas é verdade isso Você já parou para pensar naquilo que você canta? Eu sei que a série de mensagens que o pastor Omi planejou Colocou no seu coração Fala sobre semeadura e colheita E eu espero que você entenda o meu ponto de vista O que eu quero falar para você nessa noite O quanto disso é verdade? Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor te quero mais Isso é verdade? Faça uma análise Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana na sua casa? Quantas vezes Você se deteve Quieto ou quieta no seu lugar E separou um tempo Para falar com esse Deus que você cantou Que quer conhecer mais Quanto tempo você dedicou Para estreitar o seu relacionamento Com esse Deus que você diz Eu te busco Te procuro Ó Deus E aí? Responde para você mesmo Você sabe o que significa isso? Semeadura É... Quantos aqui tem uma pessoa Um homem, uma mulher Que você pode chamar de um bom amigo Você chamaria de o seu melhor amigo Levanta a sua mão Não vamos espiritualizar não Não estou falando de Jesus Tá? Porque se eu falar assim Pensa no seu melhor amigo Ai Jesus Não, ele é Com certeza Mas você tem uma pessoa Que você possa chamar de melhor amigo Que você conheça bem Que você Confidencie as coisas Que você Compartilhe as coisas Tem ou não? Há quanto tempo Você é amigo dessa pessoa Ou amiga dessa pessoa? Você pode me responder Assim De pronto Qual é a coisa Que você mais investiu Nessa amizade? Hã? Não entendi Tempo Lógico Eu tenho um amigo Que hoje ele é pastor Na Bahia E na época De mocidade Isso já remonta Aos anos 70 Que eu me converti Comecei a ir na igreja Em 74 Acho que me converter Mesmo foi depois Que eu me batizei 75, 76 Não me lembro Com propriedade Mas não foi uma data Marcante Pastor Foi Mas Deus sabe Que eu não tenho A memória muito boa E nessa época Quando eu cheguei No grupo de jovens Da igreja Que eu me converti Esse cara Me ensinou A tocar bateria Esse cara Eu tenho mais Doze irmãos Que são pastores Um é pastor Em Duartina Outro é pastor Lá no Raze E esses caras São meus amigos Meus irmãos Estão sempre Próximos de mim Mas esse Cara Esse Homem Que eu chamo De Fio O nome dele é Edivaldo Mas a gente se conhece Eu conheço ele Por Fio Fora dos meus irmãos Que os meus irmãos São especiais Fora da amizade Que eu tenho Com os meus irmãos Esse cara Era um Se não o melhor amigo Que eu tinha Dentro da mocidade É um cara Que a gente gastava tempo Ele ia dormir em casa Quase todo fim de semana Às vezes uma vez E outra Eu ia dormir na casa dele Quando acabavam os cultos A gente saia junto Para ir de repente Num cinema Para ir num lugar Tomar um suco Ou simplesmente Para andar A gente tinha Culto nas residências Duas vezes na semana Segunda e quarta-feira Então a gente saia Da frente da igreja A pé Cruzava a cidade Nas casas Que queriam os cultos A gente estava junto Direto Aí passava Quinta, sexta Sexta-feira à noite Tinha o culto De libertação na igreja Eu fazia parte Do louvor Junto com ele A gente se encontrava No sábado Tinha o culto jovem A gente se encontrava No domingo Tinha a escola dominical Depois A noite tinha o culto O ensaio dos jovens A noite a gente Participava do culto Tocava também Cantava No final do culto A gente ia até a Avenida Rodrigues Alves Para pegar o ônibus Para casa Uma hora dessas Eu percebi Que o que mais Investia Na amizade Que eu tinha Com o fio Era Tempo Se eu não tivesse Investido tempo Nessa amizade Talvez hoje Eu não poderia dizer Que ele foi O meu melhor amigo Dentro da igreja Dentro dos jovens Eu semeei Tempo Nesse cara E sabe o que aconteceu? A nossa amizade Se estreitou Sabe o que aconteceu? A gente tinha liberdade E intimidade Um com o outro Eu colhi A amizade De um cara Muito joia Maluco Mas muito joia Brincalhão Até Mas o que tem Isso a ver Com Com o tema Pastor Tem tudo a ver Porque hoje em dia Da parte de Deus A gente sabe A Bíblia fala Lá No Velho Testamento Que Deus falava Com Moisés Como alguém Fala com um amigo Abraão Ficou conhecido Como Amigo Amigo De Deus Ah e o pai Da fé Também Mas ele ficou Conhecido Como amigo De Deus Agora mais Para o Novo Testamento Já com Jesus Jesus falando Aos seus Ele diz assim Eu já não chamo Vocês de servos Mas eu chamo De Amigos Como é que você Rotularia um amigo Ou uma amiga Que aparecesse Na sua casa De vez em quando E geralmente Se estreita Ou se aproximaria Com mais Intensidade Na hora De necessidade Como é que você Rotularia Esse amigo Oi Oportunista Aproveitador Folgado E aí eu peço Para você Fazer uma analogia E responder Para você Mesmo Que tipo De amigo Você tem sido Para Deus Quanto tempo Quanto tempo Você tem Semeado Na sua Amizade Com Deus O seu Estreitamento Do seu Relacionamento Com Deus Talvez você Sique satisfeito Eu não sei Aqui a igreja Pode ter culto Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Não sei Mas eu vou lhe dizer Uma coisa Frequência Na casa De alguém Não significa E não é sinônimo De intimidade Você pode estar Na igreja Todas as reuniões E não ser Íntimo De Deus Sabe por quê? Porque a intimidade Vai além Dessas quatro Paredes Aqui A vida cristã Vai além Desse templo Vai além Desse edifício Mas depois A gente quer Que Deus Nos abençoe Cumpra Suas promessas Se você Analisar A vida Dos discípulos Não foi Uma vida Fácil Não Mas o que Esses caras Viam De milagres Todos os dias Era uma Grandeza Você sabe Por quê? Porque eles Estiveram juntos Próximos De Jesus Enquanto Jesus Esteve no seu Ministério Terreno Depois que ele Foi sacrificado Na cruz Foi morto Sepultado Ressurreto Assunto Aos céus Enviou o Espírito Esses caras Continuaram Íntimos Dele Íntimos De Deus Cumprindo A sua missão E a Bíblia Diz em Atos Que eles Perseveraram Unânimos Na doutrina Dos apóstolos Esses caras Viam as coisas Acontecer Por quê? Por causa Das suas intimidades Que eles tinham Com Deus E por que Que não vemos Essas coisas Com tanta frequência Hoje em dia? Falta o quê? Responde Para você mesmo Está valendo Ainda? Eu te busco Te procuro Ó Deus No silêncio Tu estás Quanto tempo Você parou Essa semana Que passou Ela está se acabando Temos hoje Amanhã Domingo Já é o primeiro dia Da semana seguinte Quanto tempo Essa semana Que se passou Você parou Na sua casa Para falar Com esse cara Que te chama De amigo Para conversar Para conversar Com ele Sozinho Sem assessoria De ninguém Talvez você Se contente Com assessoria Com a palavra Com a liderança Do pastor Ótimo Mas vida cristã Vai além disso E quando você Não tem o pastor Para falar contigo Quando você Não tem o pastor Para te socorrer Num momento Que você Precisa tomar Uma decisão O que você faz? E aí? Isso é semear No estreitamento Da amizade No relacionamento Com Deus Que é o que Deus Mais quer Você sabia disso? Que o que Deus Mais quer ter Contigo É relacionamento E não Relacionamento Superficial Que vai além Do que você Se lembra Com Deus Com mais intensidade Talvez se dedique Mais a oração E ao jejum Num momento Em que uma tempestade Se levanta Na sua vida Num momento Em que a situação Fuja do seu controle Aí nós Lembramos de Deus Aí nós Visamos o crente Seis horas Conhece? Procura Todo domingo Fala Seis horas Por mim Seis horas Por mim Seis horas Por mim É o crente Seis horas Lembra Quando o trovão Está rugindo Quando o vento Está batendo Na sua casa Quando as águas Começam a subir Quando a tempestade Ruge Aí nós Lembramos de Deus Aí nos aproximamos Dele Aí dizemos Senhor Me socorre Mas e quando As coisas Estão bem Entre aspas Qual é a nossa Atitude? Senhor Te quero Quero ouvir Tua voz Senhor Te quero Mais Quer mesmo? Se quer Eu não sei Qual foi a sua Resposta Talvez Essa semana Você tenha Perdido Várias oportunidades Ah pastor Mamã Vida Olha Minha vida O meu dia Precisava ter 26 horas Porque 24 já Não dá mais Talvez se tivesse 26 horas Você estaria dizendo Pastor Meu dia Eu tenho que ter 30 horas Porque 22 26 já Não dá mais Nós nos enchemos De coisas Para fazer E usamos isso Como justificativa Para a nossa Falta de compromisso Com Deus Nós arrumamos Tempo Para tanta Coisa Mas para Separar um Tempinho Para falar Com esse Que deu O seu Bem mais Precioso Para me tirar Das garras Do diabo Eu arrumo Desculpas E as desculpas Mais esfarrapadas Possíveis Ah Você tem O dia Tribulado Eu também Então você faz Isso Não Eu estou falando Porque eu tenho Buscado isso Também Eu não me Eximo E não vou Me Dizer assim Me tirar Dessa lista A gente Arruma Desculpa Para tudo A gente Arruma Tempo Para tudo Mas Tempo Para sentar 15 minutinhos Com Deus 15 minutinhos Não estou falando Para você tirar 15 minutinhos Daquele jeito Que a gente Tem acostumado Tirar Vai orar Na hora De dormir Vai orar Muita gente Nem faz mais isso Vai orar Na hora De comer E é só Esse tempo Que a gente Está para Deus Depois Ah Mas pastor Eu ando Espírito Me engana Que eu gosto Esses dias Falando com um grupo De jovens Eu falei Para eles Daquilo O que vocês fazem Quando o professor Chega para vocês E fala Semana que vem Tem prova Ah pastor A gente racha De estudar Na semana anterior E para estudar O que vocês fazem Vocês sacrificam O seu lazer Vocês sacrificam O seu descanso Vocês sacrificam Sua diversão É Às vezes a gente Vai dormir tarde A gente Não vai brincar Com os amigos Jogar videogame Porque a gente Tem que estudar Falei Engraçado Para as responsabilidades Seculares Da escola Nós sacrificamos Um monte de coisa Mas e para Deus E para passar Um tempinho E conversar Com esse Que me chama De amigo Porque o que ele Quer ter comigo É relacionamento Não é só Encontros Ocasionais Na igreja Não é isso A vida cristã Vai além Dessas quatro Paredes O quanto De tempo Você tem Semeado Fora Da igreja No seu Relacionamento Com Deus Essa foi a introdução Pastor Agora eu vou começar A pregar Vamos sair daqui Meia noite Não, não vai Não é no muito Falar que a gente É ouvido E o texto Que eu tenho Para ler Para vocês É um texto Que Está no mesmo Livro Que o pastor Osmir Leu com vocês Alguns minutos Atrás Provérbios Está bem pertinho E o texto É bem parecido Você tem a sua Bíblia Em Abra Provérbios 4 Bem pertinho Nós lemos nos 3 Você vai abrir No capítulo 4 Nós vamos ler Do verso 20 Em diante O interessante É o capítulo 4 Ele tem como título Na minha Bíblia Aqui Exortação Paternal Olha só Exortação Paternal Ou seja Uma chamada De atenção De um pai Um puxão De orelha De um pai Se você achou Versículo 20 Do capítulo 4 De provérbios Se achou Diga amém Amém Se não achou Fala Estou procurando Pastor Silêncio Então Quer dizer Então diz assim Do verso 20 Em diante Filho meu Atenta Para as minhas Palavras Aos meus Ensinamentos Inclina Os teus Ouvidos Não os Deixe Apartar-se Dos teus Olhos Guarda-os No íntimo No mais Íntimo Do teu Coração Porque são Vida Para os Que os Acham E saúde Para o Seu Corpo Sobre Tudo O que Se deve Guardar Guarda O teu Coração Porque dele Procedem As fontes Da vida Senhor Essa sua Palavra Ela nunca Voltou vazia Nunca volta Vazia E nunca Voltará Vazia E hoje Não será Diferente Antes ela Retornará Para ti Oh Deus Com o propósito Cumprido Para o qual Ela foi Designada E nessa Confiança Oh Deus Nessa certeza Eu oro A ti Em nome De Jesus O teu Filho A igreja Pode dizer Um amém Você percebeu Isso aqui É o segredo Se você Vai ver Lá no Velho Testamento Deus falou Isso com Abraão Se você Andar mais Um pouquinho Em Deuteronômio Deus falou Isso com Moisés Se você Correr mais Um pouquinho Você vai ver Que quando Moisés Já não Estava presente Josué Assumiu O seu lugar Deus falou Com Josué A mesma Coisa O segredo É Ouve As palavras Atenta Para as palavras De Deus E guarda No seu coração Para você Pôr em prática Ela tudo Quanto nela Está escrito Porque aí Você vai ver Prosperar O teu caminho E você Vai se dar bem Naquilo Você fizer E eu não Quero dizer Com isso Que você Vai ficar Rico Deus Deus vai Lhe suprir Toda a sua Necessidade Com certeza Com certeza Porque Deus É um Deus Fiel Para cumprir A sua palavra Mas esse É o segredo Agora Eu lhe pergunto Quanto você Dedica desse tempo Para o Deus Para conhecer A tua palavra Você não precisa Ser um teólogo Você não precisa Fazer um curso De teologia Para você Conhecer a palavra De Deus Sabe por quê? Porque você tem A sua disposição O melhor Particular Do universo O melhor professor Particular Do universo Você tem A sua disposição Um professor VIP Que está A sua disposição Se você quiser E se você Realmente buscar Esse professor Chama-se Espírito Santo De Deus Se você For ler a Bíblia Como você Lê um livro Normal Você vai aprender Informações Normais Nome Endereço Datas Datas históricas Lugares Mas se ao ler A palavra de Deus Você perder um tempinho E orar e dizer Senhor pelo teu Espírito Abre o meu Entendimento E me mostra O que o Senhor Quer que mostre Você pode ler O Salmo 23 Sete vezes Na semana E as sete vezes O Senhor Vai falar contigo De uma forma Diferente Porque você Vai ver Coisas Fora do natural Você vai ver As coisas Que naturalmente Você não veria E isso Chama-se Semear Em conhecer Esse seu Deus Você cantou Que você quer Conhecer mais Ele Sabe como é Que você conhece Mais a Deus Conhecendo A sua palavra Não adianta Orar Sem conhecimento Porque você Pode estar Orando Alguma coisa Que não está Contextualizada Na palavra Você pode Estar ouvindo A interpretação De alguém Que não tem Um conhecimento Ou um são Da parte do Espírito E você Vai estar Orando Alguma coisa Que Deus Não quer Que você Ore Você fala Mas isso É possível É O próprio Senhor Jesus Disse isso Vocês Oram E não recebem Sabe por quê? Porque vocês Oram Mal Porque vocês Pedem coisas Para os seus Deleites Ao invés De orar De acordo Com a vontade De Deus Você quer Semear Coisas Que você Pode colher Proveitos E coisas Boas E promessas E bênçãos Começa A semear 15 minutos Por dia Do seu dia Na leitura Da palavra E em pouco Tempo Eu vou lhe garantir Que esses 15 minutos Não vão ser o suficiente Para você saciar A sua sede E Deus Vai começar A falar contigo E te dar direções Para você tomar E lhe dizer Quais são as decisões Que você tem que tomar E decisões Certas E eu faço Um parênteses Aqui mencionando Alguma coisa Que o pastor Omir disse Quando ele começou A falar a respeito De tomar conselho Quantas e quantas Vezes estamos Enfrentando dificuldades Na nossa família No nosso casamento No nosso emprego E a gente tem Uma habilidade natural Para ir tomar conselho Com quem De repente Está vivendo Uma situação Pior do que eu Meu casamento Está mal Aí eu vou falar Com uma vizinha Que nem crente é Que de repente É 3, 4 vezes Separada Para escutar E ela O que? Fala Eu estou passando Uma dificuldade Tão grande No meu casamento Você acha Vai escutar O que Dessa mulher? Sai fora Procura O seu rumo Porque você Tem o direito De ser feliz Está passando Dificuldade No emprego Não sei porquê De repente Mas está passando Dificuldade No emprego Vai falar Com alguém Que está desempregado Faz 6 anos Ou para alguém Que não consegue Parar em serviço Nenhum Algum problema Deve ter Para não parar Em lugar nenhum Mas vai falar Com essa pessoa Ah Não aguenta Esse chefe Não Esse chefe Faz favor Cai fora Vai procurar Outra coisa E aí Você acha Que você vai Ouvir Alguma coisa Que edifica Alguma coisa Que traga Aproveito Por que Você acha Que tantos Casamentos Estão se Desfazendo Hoje em dia Aí vamos falar Assim Mas Deus Permitiu A Bíblia é clara Porque ele diz Que ele permitiu O divórcio E a separação Por causa Da dureza Do coração Do homem Foi só Por isso Porque não é A vontade dele Que nenhum Casamento Se acabe Mas por que Que tomamos Decisões Erradas Porque Desconhecemos A palavra Ou quando Conhecemos Fazemos Vista Grossa Porque afinal De contas Eu tenho Que buscar Alguma coisa Que justifique O meu erro Que bata Nas minhas Costas E diga Continue Nesse caminho Você está Bem Está indo Bem Está indo Bem Para um lugar Que ar Condicionado Nenhum Vai resolver O problema Do calor Salomão Diz Filho meu Atenta Para as minhas palavras Está dizendo Deus 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 Inspirou Esse homem Em escrever Isso E Deus Está falando Filho meu Atenta Para as minhas Palavras E guarda-os No íntimo Do seu coração Não permita Que ela se aparte Dos seus olhos Que vai ser Após de colocar De colocar em prática A minha lei Se você ouvir A minha lei Guardar no teu coração E colocar em prática Na tua vida Todas essas bênçãos Te alcançarão A obediência Traz a promessa E a bênção Agora em compensação Que nós ignorarmos A sequência diz Que se nós ignorarmos Essa questão As maldições Que estão por aí Porque o mundo Jaz no maligno Vão vir sobre nós Como é que tem sido O tempo que você Tem semeado No seu relacionamento Com Deus O quanto Dessa palavra Você conhece Eu disse Você não precisa Ser um estudioso Um teólogo Para você conhecer A palavra de Deus Porque esse professor Ele é muito dedicado Ele gasta tempo Estando pertinho De você Ensinando Tudo aquilo Que o Senhor Quer te ensinar Através da sua palavra Durante mais de 30 anos Eu fui professor De inglês Em escolas e idiomas E a coisa Que mais entristecia É quando eu sabia Que o aluno Estava ali De corpo presente Explicando a matéria E eu olhava E eu olhava Para o aluno A cabeça dele Estava em Júpiter O corpo Estava ali na sala Mas a mente dele Estava em Saturno Sabe aquele olhar vazio Olhando para você Assim com quem diz Estou olhando a parede Aí na prova A gente viu o resultado E eu falei Para esses jovens Com quem eu estava Conversando Nesse discipulado Falei Que engraçado Para uma prova Bimestral Na faculdade Ou na sua escola No ensino médio Você se racha Estuda Para uma prova Que acontece A cada dois meses Na nossa vida Nós temos provas Todo dia Na nossa vida A nossa fé E o nosso caráter Cristão É colocado A prova Todo dia Todo dia Nós somos convidados A tomar decisões Erradas Todos os dias O diabo Põe pratos Muito bonitos Na nossa frente Para que nós possamos Escolher E fazer as decisões Erradas E muitas vezes Somos reprovados Sabe por quê? Porque não estudamos Para essa prova Não nos aproximamos Desse Senhor A quem eu canto Senhor te quero Quero ouvir Tua voz Senhor te quero Mais Aí quando a prova Vem Como diz o meu destino Lascou 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 geral Aí eu quero Que Deus Conserte Ai pai Conserta Para mim De novo Cara de pau Só isso Eu quero Eu quero que você Saia por essa porta De hoje Incomodado Ou incomodada Com isso Para você avaliar Você está acostumado A ouvir 1 Coríntios 11 22 Examine É só no dia É só no dia da ceia Não É todos os dias Eu tenho que avaliar Como é que tem sido A minha conduta E o meu relacionamento Com Deus Como é que eu estou Andando na minha caminhada Com Ele O que que eu tenho Semeado nessa amizade Com Ele Porque depois é fácil Encostar e falar Pastor ora Estou passando Uma dificuldade E rachar Aí aí O mesmo Deus Para quem o pastor ora E o pastor Não é assessor dele Né O mesmo Deus Para quem ele ora Você tem acesso Como assim pastor O véu Do templo Se rasgou E abriu o caminho Para todo mundo Entrar no santo Dos santos Para falar Com Deus Por que que você não busca É porque o pastor Tem oração forte Me perdoa a frase Aqui Mas forte É fumo Não tem oração forte Tem oração Com coração Quebrantado E um coração Sincero Essa oração Deus ouve E você pode fazer Essa oração também Basta você fazer Uma coisinha De nada Decidir Decidir com todas As suas forças No seu coração Dizer assim Eu vou Me aproximar De Deus Mais Eu vou fazer Essa música Como é verdade Na minha vida Senhor te quero mais Eu vou te querer mais Todos os dias Deus Mas não vai fazer Que nem aquele pessoal Que vai começar A dieta Chega num domingo À noite Passou o sábado E domingo Comendo churrasco Comendo doce Bolo Budim Sorvete Domingo à noite E faz assim Amanhã eu começo Uma dieta E não começa Nunca Determine No seu coração O que você vai A partir de hoje Semear No seu relacionamento Com Deus Semear Tempo de qualidade Parar O que você está fazendo Sabe por que Que eu admiro O muçulmano Até mesmo Os terroristas Porque ele tem Tanta dedicação Para aquilo que ele crê Que ele é capaz De enrolar Um cinto de explosivo Nele E se explodir Com os infiéis E matando Quanto eles podem matar Você fala Pastor Mas você admira isso Eu admiro A devoção Que eles têm O muçulmano Todo dia Cinco horas da tarde Ele pode estar Fechando um negócio Com o cliente Ele está fechando Um negócio Com o cliente Para aventar Adeus cinco horas Sabe o que ele faz? Espera aí Pega o seu tapetinho Coloca no chão Se ajoelha Voltado para a meca E faz a sua oração Com o Deus Que ele acredita E o cristão É um panaca Que tem o Deus Do universo Ao seu alcance Mas age Como ele se fosse Um simples empregado Que ele tem que ouvir A minha oração Quando eu precisar Quisera eu Poder de repente Num momento Que falar assim Amém Todos os dias Às seis horas da manhã Eu vou Falar com Deus Por quinze minutos Mas falar com qualidade Falar como se eu estivesse Falando realmente Com o meu melhor amigo E a gente Fizesse isso De verdade Nós veríamos Diferença brutal Na nossa vida Nós veríamos Uma diferença brutal Na nossa vida Nós veríamos Uma diferença brutal De como Deus Iria nos falar E quantas vezes Nós iríamos Tomar a decisão certa Para agradar E fazer com que O coração dele Seja feito feliz Mas sabe o que acontece É a famosa regra Da dieta Eu vou fazer É mais ou menos Como Aquele herói Daquela comédia mexicana Lá Não contava Com a minha astúcia Vocês já viram Como é que ele faz Quando está com um problema O pessoal fala assim Vai lá chapulinho Ele fala Eu vou Vai lá chapulinho Está desafiando Eu vou Vai lá chapulinho Eu vou Vai logo A gente faz assim E as vezes Só corre No eu vou Quando a coisa Começa a apertar Quando a situação Foge Do nosso controle Essa que é a grande verdade E é isso Que tem feito A diferença brutal Na vida cristã Hoje em dia Sabe por quê? Porque o mundo Está precisando Ver muito mais Testemunhos Do que palavras Do que boas conversas E boas falácias É o grande Diferencial E hoje Quantos estão Na igreja Mas lá fora Sabe por quê? Porque falta Intimidade Com esse Deus Que você diz Que você quer conhecer mais Falta intimidade Com esse Deus Que você diz Que quer ouvir A sua voz Quer ver a sua face Quer tocar ele Falta intimidade Com esse Deus Para quem você canta Prosseguindo Prosseguindo Pega no seu espelho Pega na porta Do seu guarda-roupa Escreve Na parede Do seu quarto Faz qualquer coisa Mas tenha Tenha esse versículo Ore essa passagem Veja O que o Senhor Está te falando É a diferença Entre o dizer Que ser cristão É atentar Para a palavra dele Guardar ela no coração E aplicar Porque ela é vida E saúde Aí você vai ver O quanto Deus Vai falar contigo Aí você vai ver A qualidade Da sua vida No seu caminhar Com Deus O que você tem semeado? Qual tipo de amizade Você tem semeado? Com esse Que deu o bem Mais precioso Que ele tinha O seu único filho Para pagar uma dívida Que nenhuma fortuna Do universo Poderia pagar Foi por você Que ele fez isso Foi por você Que ele fez isso E aí? Fecha os seus olhos Um minutinho Eu sinceramente Quero Um desejo No meu coração É que você saia Por essa porta Incomodado Inquieto Inquieto Quando você Quando você escolhe Não ouvi-lo Ele não te Perde de vista Mesmo quando você Decide tomar As suas Decisões De tomar A rédea Da sua vida Ele não te Perde de vista Ele não Diminui o seu amor Para contigo Ele não desiste De você Agora e você Tem retribuído Esse tempo Essa amizade Esse amor Esse carinho Depois você Vai poder Até cantar Em seus braços É o meu descanso Mas na essência Você não vai saber O que é isso Porque só quem Tem intimidade Com Deus Sabe Que na hora Da dificuldade Na hora Da tempestade Os braços Deles É lugar De descanso De verdade Mas cantar Sabendo O que está Cantando Em seus braços É o meu descanso Só quem Tem intimidade Com Ele Sabe O que isso Significa Pai Em nome de Jesus Eu quero Te agradecer Só Te agradecer Porque mesmo Sendo nós Infiéis Tu continua Sendo fiel Senhor Continua nos amando Na mesma intensidade Mesmo quando Escolhemos Tomar as rédeas Da nossa vida E fazemos O que dá Na nossa telha Senhor Que essa música Seja verdade Na minha vida Senhor Senhor te quero Mais Quero tocar-te Tua face Eu quero ver Senhor te quero Mais E quando eu desenvolver Oh Deus A intimidade Que o Senhor Quer que desenvolva Aí eu vou saber O que eu estou cantando Dizendo Prosseguindo Para o alvo Eu vou A coroa Conquistar Vou lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te Eu quero Mais Aí eu vou saber O que é isso A Deus Mesmo o vento Soprando o contrário Eu vou te seguir Mesmo havendo Oposições Eu vou te seguir Mesmo havendo Luta Eu vou te seguir Porque nada Nada vai poder Me impedir Porque o Senhor Está comigo Por onde quer Que eu for Foi isso Que o Senhor Disse a Josué Presta atenção Josué Guarda bem O livro Dessa lei Medita nele De dia e de noite Tenha ele No seu coração E se aplique Em aplicar a ele Josué Porque fazendo assim Você irá bem Em tudo o que você fizer E você prosperará Mas Deus falou Para ele O seguinte também Não te mandei Eu ser forte E corajoso Porque eu Senhor Sou contigo Por onde Quer Que andares Simples assim Meu irmão Simples assim Minha irmã Mas o que a gente Complica É uma Grandiosidade Sobre tudo o que deve Guardar E eu encerro Com isso Guarda Pois o teu Coração Porque dele Procedem as fontes Da vida E sabe Como é que você Guarda O seu coração Guardando A palavra De Deus Nele Guardando E colocando Em prática Porque foi isso Que o salmista Disse A tua palavra Escondi No meu coração Para Não pecar Contra ti Deus Deus abençoe Vocês No nome De Jesus Muito obrigado Pela acolhida Me sinto em casa Se eu não sentisse Essa liberdade Eu não falaria Desse jeito Que o Senhor Possa continuar Falando ao teu coração E que você Dê espaço Para ele falar Que você Ceda realmente O direito Dele Tomar conta Da sua vida Na totalidade Para você Ver a diferença Que vai ser A sua vida A partir de hoje No nome De Jesus